Especial de fim de ano da VPNTV, oferecimento Prefeitura Municipal de Conceição, uma nova cidade. A iguaria da senhora Damiana é produzida aqui na sua cozinha e é daqui que ela envia buchada para vários recantos desse país e até o exterior. Vamos conhecer um pouco a história da senhora Damiana que produz buchada na sua cozinha aqui na cidade de Conceição. O segredo para se produzir uma buchada de tamanha qualidade, dona Damiana Baselho não revela. Talvez seja por isso que ela vem fazendo sucesso na venda da iguaria. Ao todo, dona Damiana vende cerca de 200 buchadas por semana para vários lugares do Brasil e até do exterior. Mas uma coisa ela garante, para se fazer uma boa buchada é preciso muito higiene. Dona Damiana trabalha sozinha, ela recebe rins, fígados e vísceras dos animais fornecidos pelo seu esposo que é machante há vários anos aqui na cidade de Conceição. Com seu trabalho, dona Damiana chega a faturar até um salário mínimo e ajuda na renda da sua família. O meu esposo é machante, aí ele me dá um arrasto e eu faço as buchadas e vendo até no sábado. Para onde são vendidas as buchadas da senhora? Brasília, João Pessoa, Campina Grande. A senhora vende para Brasília, para João Pessoa? Campina Grande, Sousa, Pax, Portugal. Para o Exerio também? Para todo o lugar do país eu vendo. Quanto custa uma buchada? R$25,00 as quatro bolas de buchada. Além da buchada, tem os dois pés? Os dois pés. Quanto a senhora consegue faturar por mês vendendo buchada? Salário. Dá um salário mínimo? Dá. Eu sou aposentada, né, é de que eu vivo, né? Aí eu, para ajudar, tenho que trabalhar, né, fazendo essas buchadas. Qual o período melhor de venda? Ou não tem período? Todo tempo vende? Todo tempo vende. Todo tempo vende. De sábado, domingo, feriado, semana santa. Sábado, domingo, de feriado não, é. É direto, graças a Deus, é direto. Qual o segredo para fazer uma buchada tão saborosa? É lavar, bem lavada, escaldar, bem escaldado, né? E lavar ela para fazer o recheio. Aqui tem que lavar, tornar, lavar, bem lavar de novo, espremer ela e tornar lavar para poder fazer o recheio. O segredo do prepara só não pode assinar, não. Não, é segredo. O segredo do estado, né? É, é segredo. O segredo é o que eu coloco, não vou dizer não, viu, que é segredo. Quantas pessoas trabalham com a senhora aqui? Só eu mesmo. Sozinha? O marido mata os animais? Machante. Machante. Mata os animais, aí me dá o arrasto, aí ali eu vou lavar, né? Depois de lavada eu vou escaldar, bem escaldada, aí torna a lavar de novo, espremer de novo, para poder tirar toda a água, tem que ser bem limpinho. Mata os animais. Mata os animais.